Senhor, Tua Palavra esconde Pra eu não pecar contra Ti Senhor, meu Deus, querem seduzir meu coração Oferecendo a glória deste mundo Mas eu nasci pra Tua adoração A minha vida é obra de Suas mãos A força que há em mim vem de Ti, Senhor O meu chamado vem do Seu coração Aonde eu piso tem Sua permissão O que eu posso cumprir sem o Teu querer? O que eu posso fazer sem o Teu agir? Rejeito a vaidade que houver Me usa, ó Deus, eu sou Teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas em cura é Deus Sou apenas instrumento dEle Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus Eu luto, mas quem vence a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver É somente do Senhor Pertenço a Ele A minha vida é obra de Suas mãos A força que há em mim vem de Ti, Senhor O meu chamado vem do Seu coração Aonde eu piso tem Sua permissão O que eu posso cumprir sem o Teu querer? O que eu posso fazer sem o Teu agir? Rejeito a vaidade que houver Me usa, ó Deus, eu sou Teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus Sou apenas instrumento dEle Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus Eu luto, mas quem vencer a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver É somente do Senhor Nos faltos da terra Te louvarei Por onde eu for Te exaltarei, Te adorarei Me usa, ó Deus, eu sou Teu instrumento Eu louvo, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus Sou apenas instrumento dEle Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus Eu oro, mas quem vencer a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver É somente do Senhor Perdeço a Ele Eu oro, mas quem vai na frente é Deus